Bom dia a você! Que a bondade do Pai, do Filho e do Espírito de Deus seja hoje e sempre sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, da sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu sou o Bispo Ederson Vieira, estamos aqui juntos ligados no Amor de Cristo, no canal Chuviscando a Doutrina, para juntos agradecermos a Deus pelo dia de hoje. Verdadeiramente até aqui o Senhor tem cuidado de mim e de você nos mínimos detalhes. Eu quero nesse momento me derramar na presença de Deus. Vamos ser gratos a Deus, porque verdadeiramente o Senhor tem sido bom, tem sido maravilhoso e generoso para com cada um de nós. Antes de entrar em oração, eu peço para todos os irmãos e irmãs está deixando a curtida de vocês nesse vídeo. Amém? Deixe a curtida de vocês nesse vídeo e compartilhe essa oração com seus amigos, com seus familiares. Eu quero contar com o apoio de todos os seguidores aqui nesse canal nesse dia de hoje. Amém? Eu quero que vocês venham me ajudar a compartilhar essa oração do dia com até cinco pessoas do WhatsApp de vocês. Amém? Fecha os teus olhos nesse momento. Vamos juntos com muita fé, com muita devoção, com muita reverência, temor no coração, orar ao Senhor nosso Deus. Ó Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, que habita entre os querubins e serafins, meu Pai, nós te louvamos. Meu Deus, nós te glorificamos, te exaltamos e te agradecemos, muito obrigado, ó Santo de Israel, pelo dia de hoje. Muito obrigado, ó Todo-Poderoso, pelo nosso deitar, pelo nosso levantar. Te louvamos e te agradecemos, meu Deus, pelo dom da vida. Te louvamos e te agradecemos, meu Deus, pelo cuidado do Senhor para conosco. Muito obrigado, meu Pai, pelo cuidado do Senhor para conosco. verdadeiramente, Senhor, tu és bom. Verdadeiramente, Senhor, a tua misericórdia dura para sempre. Estamos aqui consagrando, oferecendo as nossas vidas a ti, Senhor, para que o favor e a bondade do Senhor esteja sobre cada um de nós. Abençoe o nosso dia. Abençoe a nossa casa, a nossa família. Venha abençoar, meu Senhor, o trabalho das nossas mãos, para que nós venhamos ter prosperidade em tudo aquilo que colocamos as nossas mãos. Abre a cada um de nós portas e caminhos e revela em nosso favor a tua a tua boa, a tua perfeita e agradável vontade. Meu Pai, passa na nossa frente. Passa na nossa frente, Senhor. Endireita, meu Deus, os caminhos tortuosos. Despedaça, meu Deus, os ferrores de ferro, as portas de bronze. Seja a tua bondade, a tua fidelidade, meu Deus, sobre cada um de nós. No nome do Senhor Jesus, percute o teu Espírito Santo à terra e abençoe a todas as famílias do Brasil e do mundo. Aonde tiver uma ovelha do Senhor, meu Pai, clamando, invocando e chamando pelo teu nome, eu peço que o Senhor venha abençoar. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha socorrer, meu Pai. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha, aleluias, estender, ó Todo-Poderoso, as tuas mãos de amor, as tuas mãos de ajuda, as tuas mãos de misericórdia. Pai das luzes, Abba, Pai, meu Pai, meu Mestre, meu Rabi, meu Rabone, ó Deus Conselheiro, ó Pai da Eternidade, ó Príncipe da Paz, ó Deus Maravilhoso, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meu Pai, usa de misericórdia para com esta mulher, usa de misericórdia, meu Deus, para com este homem, usa de misericórdia, meu Deus, para com este casal, para com a vida de cada membro desta família, usa de misericórdia, de compaixão e piedade, lança por terra todo o mal, lança por terra todas as investidas do inimigo e conceda a todos a paz, o auxílio, conceda a todos o alívio e o refrigério pela presença do Senhor, quebra os bloqueios, as amarras, quebra as maldições, as maldições hereditárias, livra essa pessoa, o seu povo da inveja, do olho grande, do olho gordo, mal olhado e dê a todos, meu Pai, um bom dia, dê a todos um dia maravilhoso, um dia feliz, um dia produtivo, um dia abençoado, abençoe o dia de todos os trabalhadores, abençoe o dia do homem do campo, da agricultura, da pecuária, abençoe o dia do empresário, do comerciante, do empreendedor, abençoe o dia de todas as autoridades civis e militares deste país, seja a tua bênção, o teu favor e a tua misericórdia, sobre a vida, meu Deus, de todos aqueles que clamam, sobre a vida, meu Deus, de todos aqueles que invocam a ti, em verdade, tua palavra declara, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, meu Deus, é de todo o nosso coração que nós buscamos a ti, é de todo o nosso coração que nós invocamos ao Senhor, seja a tua paz, a tua consolação, o teu alívio, o teu refrigério, o recurso da tua graça, a alegria do teu Espírito Santo, a bondade do Senhor sobre cada um de nós, seja a bondade do Senhor sobre cada um de nós, meu Deus, porque os nossos olhos estão postos em ti, Senhor, e no Senhor, meu Pai, temos depositado a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança, venha curando, venha libertando, venha restaurando, venha restituindo, venha salvando, venha concedendo a todos vida, ter vida com abundância, faça isso, porque o Senhor Jesus, meu Pai, veio buscar e salvar o que se havia perdido, meu Deus, nesse dia, Senhor, nos revista, meu Deus, da tua completa armadura, nos revista da tua completa armadura, Senhor, nos livra de todo o mal, de todo o ataque do inimigo, nos livra da investida do perverso, ó Deus, nos cubra com o teu manto protetor, cubra a cada membro desta casa, desta família, cubra, Senhor, a este casal com o teu manto protetor, e livra aos teus pequeninos dos ataques do inimigo, a tua palavra diz, nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, a tua palavra diz, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, Senhor, confirma a tua boa palavra, confirma as promessas do Senhor, meu Deus, sobre as nossas vidas, meu Pai, e nos agracia com a sua bondade, com o seu amor, com a sua misericórdia, que esse dia seja um dia de boas notícias, que esse dia seja um dia de portas abertas, de milagres, e isso, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, passa na frente, meu Deus, passa na frente, Senhor, de todos aqueles que buscam, de todos aqueles que invocam a ti em verdade, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, teu filho amado, aquele que vive e reina para todos sempre, amém, Jesus, e graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, que está nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, a honra e a glória, para todos sempre, amém, e graças a Deus. Diga comigo, glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus, meu Pai, abre-me a porta da palavra, dá-me a mensagem, o sermão, o conselho, e a instrução, através da sua palavra, meu Deus, para entregar para o teu povo, nesse dia de hoje, no nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. A palavra do Senhor nosso Deus, está aqui em Provérbios, capítulo 3, versículo de número 1, olha o que diz a palavra, Filho meu, não te esqueças, da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Meus irmãos, felizes são aqueles que dão ouvidos à palavra de Deus. Felizes são aqueles que dão ouvido, mas colocam em prática e aplicam essa palavra em suas vidas para viver aquilo que diz o Evangelho, as Sagradas Escrituras. Ninguém perde, irmão, em obedecer o Evangelho, em obedecer a voz de Deus, do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que as palavras de Deus, os ensinamentos do Deus vivo, do Espírito de Deus, só tem para acrescentar em nossas vidas. essa palavra acrescenta no casamento, no relacionamento, acrescenta na vida dos filhos, dos pais, acrescenta na vizinhança, no bairro, na cidade, no estado, no país, no mundo. A palavra de Deus, gente, só vem para acrescentar. A palavra de Deus, obedecer o Evangelho, aumenta os nossos dias, e acrescenta sobre nós anos de vidas e de paz. A palavra de Deus, só acrescenta. Lembra o que o Senhor Jesus disse, em Mateus, capítulo 6, versículo de número 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em Deuteronômio 28, versículo de número 2, diz assim, Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão? Então, gente, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus promete, Ele cumpre. Muitas das vezes, meu povo, a gente deixa de viver as promessas de Deus, porque a gente não quer obedecer a palavra, porque a gente acha muito difícil obedecer a Deus, mas quando a gente entendemos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida, gente, a gente passa a viver algo novo, passa a viver uma nova história. Você lembra da sua vida como que era antes de conhecer a Cristo? Volta lá atrás e lembra da sua vida como que era antes de conhecer a Cristo e a palavra, e vê como a sua vida está hoje. Você vai perceber que você, mesmo diante de tantas lutas e problemas, você está bem melhor do que antes. Misericórdia da minha vida antes de conhecer Jesus. Olha que bênção que está hoje. Então, felizes são aqueles que entregam as suas vidas, os seus caminhos ao Senhor Jesus. E guarda os seus mandamentos e coloca dentro do coração. Quando a palavra fala coração, fala da mente. Nós devemos colocar a palavra do Todo-Poderoso dentro da nossa mente para que nós possamos viver o sobrenatural em nossas vidas no nome de Jesus. Eu quero, nesse momento, estar consagrando com água. Vamos consagrar o copo com água. E eu quero dizer para você, para você que tem enfrentado problemas, para você que tem padecido perseguições, o Senhor, teu Deus, está estendendo as tuas mãos em seu favor. E Ele vai te tirar dessa situação de adversidade. E vai te tirar com vida. Você vai poder glorificar o nome do Senhor. Às vezes, você está olhando e está dizendo, olha, não tem mais jeito. mas é nessa hora que Deus vai aparecer na sua vida e vai mostrar para todos que Ele é Deus sobre ti no nome do Senhor Jesus. Não se desespere. O vento está soprando, a tempestade está forte, não se desespere. Lembra que Jesus é especialista em apaziguar a tempestade e em trazer bonança no nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Diga, eu creio, tomo posse. Eu quero dizer para você que Deus tenha um novo tempo na sua vida. Você vai viver algo novo no nome de Jesus. Amém? Eu quero desejar a todos os irmãos, a todas as irmãs que me ouvem e me assistem agora um lindo dia, um bom dia, um maravilhoso dia no nome do Senhor Jesus. E quero profetizar sobre a vida de vocês o melhor de Deus. Amém? Feche os teus olhos, vamos nesse momento fazer mais uma oração de fé no nome de Jesus. Deus, meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu consagro nesse momento o copo com água, a peça de roupa, consagro para curas divinas e libertações completa, meu Deus, no corpo, na alma e no espírito. Eu consagro, Senhor, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, certo de que o Senhor irá abrir portas e caminhos, certo de que o Senhor irá despedaçar ferro de ferro e portas de bronze. Meu Pai vai curar e libertar completamente. Eu consagro para curas divinas e libertações total e completa no corpo, na alma e no espírito. Eu apresento a Ti também, Senhor, a pessoa da fotografia. Visita a pessoa da fotografia, onde quer que ela esteja, trazendo a cura, a libertação, a salvação, o milagre, o favor e a vida, o socorro bem presente, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por nos ouvir nesse dia de hoje. Tome em Tuas mãos, meu Deus, a causa de todos, a demanda de todos, o pedido de oração de todos e dê a todos o livramento, a vitória, a paz, seja sobre todos, o Teu socorro, a Tua bondade, amor e misericórdia. Em o nome do Senhor Jesus nós Te pedimos, meu Pai, faça isso, meu Deus, porque os nossos olhos estão postos em Ti. Lança por terra o mal, abre portas para o Teu povo e dê a todos a vitória pelo poder que há no nome e no sangue de Cristo Jesus, o nosso Exu Arramaxia, o Galileu das nações, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus. E graças a Deus. Diga comigo glória ao Pai, diga comigo glória ao Filho, diga comigo glórias ao Espírito Santo de Deus. Eu quero louvar e agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, que Deus venha abençoar a vida de todos, a casa de todos, a família de todos, que Deus venha favorecer a todos e que o estender das mãos do Senhor seja sobre cada um de vocês. Paz e graça, até a próxima oportunidade, até o próximo momento de fé.